O curso desta semana no Saber Direito trata da inimputabilidade e a medida de segurança. Quem apresenta as aulas é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazot. Ele explica as características dos inimputáveis no processo penal, os delitos dolosos contra a vida, a jurisprudência e legislação. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos. Meu nome é Marcelo Mazot. Estamos aqui dando continuidade a mais uma aula da nossa jornada no programa Saber Direito da TV Justiça. Nossa temática central consiste na avaliação, na apuração da inimputabilidade no processo penal, aplicação das medidas de segurança, execução das medidas de segurança e a parte final do nosso curso será uma análise, uma breve análise jurisprudencial da efetividade ou não da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, ou seja, se há aplicação de forma efetiva da lei da reforma psiquiátrica no processo penal. Lei essa que é a lei 10.216 de 2001. Agora, vamos passar, a aula passada, perdão só para quem está nos assistindo a partir dessa aula de hoje, a aula passada nós estávamos procedendo com a análise da questão da inimputabilidade, a caracterização da inimputabilidade, a averiguação no processo de competência do tribunal do júri, ou seja, nos crimes, nos delitos cometidos, nos delitos dolosos, cometidos contra a vida. Essa foi a temática da nossa aula passada. Nessa aula procederemos com a análise da execução da medida de segurança, ou seja, o sentenciado à medida de segurança, a qual pode ser de tratamento ambulatorial, ou pode ser uma medida de segurança de internação. Nesta aula, vamos proceder com a avaliação breve dessas duas modalidades, vamos comentar os principais tópicos acerca dessas duas modalidades. Passamos agora a uma análise breve de alguns artigos da lei 7.210 de 84, a lei de execução penal. Vamos à análise aqui do artigo 171. O artigo 171 está dentro do título 4º da lei 7.210, a lei que trata justamente da execução das penas e das medidas de segurança. passando para o capítulo 1 do título 4º. O título 4º é justamente da execução das medidas de segurança. Artigo 171, vamos lá, uma leitura. Transitada em julgado a sentença que aplicar medidas de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. O que seria essa guia? Essa guia é uma guia intitulada também guia de internação. Essa guia de internação é uma guia que, na verdade, é uma ficha com a qualificação completa do sentenciado, do paciente. Eu procuro utilizar sempre o termo paciente, porque para quem está nos assistindo agora e não teve oportunidade de assistir às aulas anteriores, aqui não se trata só de processo penal. Aqui, sobretudo, é uma questão de saúde pública. É necessário um novo olhar para o enfermo psiquiátrico. O enfermo psiquiátrico tem que deixar de ser encarado como um estorvo social. O enfermo psiquiátrico tem que ser encarado como uma pessoa que necessita de cuidados. Não é porque cometer um delito que ele vai ser alijado da sociedade. Temos que encará-lo como alguém fragilizado, um ser que já está vulnerável diante da situação que se encontra. Muitos, inclusive, nem sabem que cometeram um delito. Ficam, às vezes, meses, um ano, numa situação delirante, numa situação, às vezes, tem alucinações e comprometimentos do aparelho cognitivo e acabam sem saber por que estão ali, por exemplo, no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, sobretudo, deve ser dado esse novo enfoque. A lei da reforma psiquiátrica, a lei 10.216 de 2001, deve ser aplicada com efetividade no processo penal. Essa lei confere uma série de direitos ao enfermo psiquiátrico e é uma lei que tem como lógica a desospitalização, o não encarceramento. Isso a gente já disse nas aulas anteriores. Ou seja, tratando aqui da leitura do artigo 171 da lei de execução penal, lei 7.210 de 84. Essa guia nada mais é do que uma guia de internação para o sentenciado à medida de segurança de internação. A gente vai analisar ali, novamente, fazer uma breve releitura do artigo 97, mas, apenas para não sair do foco agora, vem a qualificação completa, vem o tempo em que o sentenciado, o paciente, por isso que eu falei paciente, porque é necessário ter esse olhar de cuidado, dizê-lo, não encarar como um agente que comete um delito com a preservação, que comete realmente com dolo. E esse agente que comete realmente com dolo também merece um tratamento digno, que fique claro isso. Ninguém merece, por cumprir uma pena ou uma medida de segurança, um tratamento indigno, um tratamento que não vá ao encontro do nosso princípio norteador, um dos princípios norteadores da nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, sobretudo, o doente psiquiátrico, esse paciente tem que ser encaminhado com a guia de internação dele, aquela guia de internação vai perdurar, vai ser um norte para a equipe médica multidisciplinar que vier acompanhá-lo no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou caso o sentenciado à medida de segurança cumpra uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, que é o ideal, que fique bem claro isso, o ideal é a não internação, caso ele venha para um centro de atenção psicossocial, essa guia de internação também deverá ser expedida. É disso que está tratando o artigo 171 da lei 7.210, a lei de execução penal. Passemos agora a análise do artigo 172, também da lei 7.210. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento à medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Ou seja, é o que eu já falei, na verdade esse artigo 172 complementa o artigo anterior, certo? O artigo 173 continua falando da guia, como o nosso tempo é escasso em virtude do conteúdo vasto, eu vou só mencionar aqui. O artigo 173 traz os requisitos que devem estar contidos na guia de internação. Vou analisar rapidamente alguns incisos. O primeiro, como eu já tinha adiantado, a qualificação do agente, o número do registro geral, ou seja, o número dele na carteira de identidade, o registro geral, o RG, o inteiro teor da denúncia, a sentença, a data que terminará o prazo mínimo de internação, se for o caso, ou do tratamento ambulatorial. E o inciso 4 falou outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Também internamento é um termo sinônimo. A gente está aqui fazendo uma análise breve, sintética, da lei de execução penal. Só relembrando, o artigo 179 tem a seguinte inteligência, tem a seguinte redação. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para desinternação ou a liberação. Quem faz uma leitura fria, uma leitura não muito atenta, pode vir a dar uma interpretação equivocada, uma interpretação errônea a esse artigo. Qual seria? Dando o exemplo, o indivíduo que praticou um furto e foi sentenciado à medida de segurança de internação. Em parênteses, que na minha humilde opinião, não guardando a devida periculosidade, esse indivíduo de forma alguma tem que estar em um ambiente encarcerador. Ele poderia, na minha humilde opinião, permanecer em tratamento ambulatorial num centro de atenção psicossocial, intitulado CAPES. Mas, digamos que ele esteja na internação, recebeu dois anos a título de medida de segurança de restrição da sua liberdade, medida de segurança de internação. A pergunta é, professor, o termo, chegou ao seu termo, a medida de segurança, completaram-se os dois anos, transitou, a sentença, logicamente, já transitou em julgado, já estamos aqui na execução, e completaram os dois anos. Vai ser automaticamente, como está ali numa leitura fria do artigo, automaticamente o juiz procederá, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou a liberação? Não, não é assim que ocorre. Que fique bem claro que, na verdade, o paciente, antes de retornar ao convívio com a sociedade, o paciente, ele é submetido ao intitulado exame, né, de cessação de periculosidade. Esse exame também está aqui no regramento da Lei nº 1210, dentre esses artigos. Daqui a alguns minutos, falaremos nesse exame. mas, e fica aqui o alerta, porque as pessoas têm um temor, né, há um preconceito, a verdade é essa, não, mas, vou colocar, na linguagem popular, vou colocar um louco, na rua, sem saber se ele pode vir a cometer, novamente, algum delito. Não, de forma alguma, nenhum magistrado é irresponsável, e a legislação não é assim que a legislação determina. A legislação só determina, a legislação determina que o paciente retorne à sociedade após um exame positivo, né, no caso, seria até redundante, no exame de cessação de periculosidade, tendo um parecer, melhor dizendo, positivo, favorável ao retorno, ao convívio social do paciente, no exame de cessação de periculosidade. O paciente poderá retornar à sociedade diante da avaliação na audiência de desinternação, né, o laudo, como é que funciona? O laudo chega ao juízo, né, os peritos da administração pública formulam o laudo, mais uma vez, quem está acompanhando as outras aulas já devem estar até falando, ah, ele vai falar que é de suma importância, né, é, um parecer também do assistente técnico, é lógico que a gente sabe que, infelizmente, em sua maioria, é, os doentes psiquiátricos, muitas vezes, é, a família não tem estrutura, ou, são abandonados pela família, então, não tem condições de ter um assistente técnico, né, não tem um arcabouço financeiro para arcar com os custos de um assistente técnico, mas, quem puder, né, ter um assistente técnico, um psiquiatra forense, ou um psicólogo, que proceda desta forma, então, mais uma vez, no exame de sensação de periculosidade, importante, se o assistente técnico quiser fornecer também um parecer, né, um seu laudo ao juízo, é importante para ajudar na cognição do magistrado, no ato de avaliação do processo de desinternação ou desospitalização, como queiram alguns juristas, alguns psiquiatras, enfim, psicólogos e terapeutas ocupacionais preferem essa outra linguagem, é uma linguagem mais afeta a medicina, a desospitalização, de sensação, enfim, desta forma, o que acontece? O paciente, só reiterando, ele só retorna ao convívio após o exame de sensação. Vamos agora aqui a pergunta, vamos analisar a pergunta. Há prazo mínimo para a realização do exame de sensação de periculosidade? Essa pergunta traz um aparente conflito, né, entre o Código Penal em seu artigo 97, no parágrafo parágrafo segundo e o artigo 176 da lei 7.210, a lei de execução penal. É um aparente conflito, mas a jurisprudência tem feito prevalecer o que o que é razoável, né, vai ao encontro dos ditames, das normas da lei da reforma psiquiátrica, tem feito prevalecer o artigo 176 da lei de execução penal. Vamos fazer, vamos responder essa pergunta interpretando aqui o 97, conjugando, né, fazendo uma comparação, né, fazendo, vamos fazer um comparativo aqui com o artigo 176 da lei de execução penal. Vamos ao artigo 97, parágrafo segundo do código penal. O artigo 97, parágrafo segundo do código penal, diz o seguinte, a perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, a qualquer tempo, seu juiz determinar o juiz da execução, né. Alguns membros, né, do Ministério Público, acho que hoje em dia isso já está pacificado, já está superado, é, quando o defensor, né, do paciente pleiteava junto ao juízo da execução a realização do exame de cessação de periculosidade antes do prazo mínimo, alguns membros do Ministério Público questionavam, né, não por má-fé de forma alguma, não por querer o pior, né, para o paciente, né, como a gente sempre diz, o direito é dialético, né, é pluralidade de pensamentos, né, e isso é extremamente salutar, mas alguns membros questionavam, dizendo o seguinte, argumentando o seguinte, a parte inicial do parágrafo segundo, a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado, ou seja, o que quer dizer isso, vamos, vamos, vamos interpretar essa parte inicial do artigo 97, parágrafo segundo do código penal, o indivíduo, aquele nosso exemplo, um indivíduo que furtou e foi sentenciado há dois anos, né, de medida de segurança. Esse indivíduo, ele somente poderá retornar ao convívio social, como já esclarecemos, a partir da realização do exame de cessação de periculosidade, né, e é claro, logicamente, desde que o laudo seja favorável. Esse artigo, ele diz, nessa parte inicial, ele dá a entender, e era o que alguns membros, né, do parquê alegavam o seguinte, olha, não pode o paciente, mesmo que esteja estável, realizar o exame de cessação de periculosidade com um ano, se ele foi sentenciado a dois, por exemplo, de medida de segurança de internação. Esse era um argumento, né, que já atualmente está sendo superado pela jurisprudência, e um argumento que foge completamente aos parâmetros, né, às normas da lei da reforma psiquiátrica, que é uma lei que, como já dissemos, confere uma série de direitos, visa a proteção do enfermo psiquiátrico, e essa interpretação, logicamente, é uma interpretação que vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, né, esculpido, né, consagrado na nossa Constituição Federal. Então, é uma interpretação que não deve prevalecer em relação ao artigo 176 da lei de execução penal, lei 7.210. Por isso que eu falei que era um conflito aparente entre o parágrafo segundo do artigo 97 do Código Penal com o artigo 176 da lei de execução penal, lei 7.210 e 84. Façamos agora a leitura da lei 7.210 do artigo 176 da lei 7.210 Artigo 176 Em qualquer tempo ainda no decorrer do prazo mínimo, veja só, veja como aí sim, esse artigo da lei de execução penal vai ao encontro do melhor para o paciente, para o enfermo psiquiátrico, em qualquer tempo, ainda que decorrer do prazo mínimo de duração de medida de segurança, poderá o juiz da execução diante de requerimento fundamentado, pode ser do próprio Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior, artigo 176 da lei de execução penal, lei 7.210 de 84, ou seja, é claro, não seria razoável, não iria ao encontro dos direitos, né, da lei da reforma psiquiátrica, não iria ao encontro dos direitos fundamentais de qualquer cidadão, exigir que o indivíduo que esteja com a sua saúde restabelecida, sua saúde mental, fique encarcerado, né, por nosso exemplo concreto, por mais um ano, né, digamos que ele tenha conseguido lograr êxito no seu tratamento, né, para resguardar a sua saúde mental, para restabelecer, melhor dizendo, sua saúde mental, não faz o menor sentido deixar esse indivíduo encarcerado por mais um ano para realizar o exame de cessação de periculosidade, né, então prevalece a interpretação mais benéfica que é a realização do exame a qualquer tempo nos ditames do artigo 176 da lei de execução penal. Para finalizar, e por que isso? É bom que seja lembrado isso, aqui fica outra alerta também, a medida de segurança, ela tem como desiderato o restabelecimento da saúde mental, a medida de segurança não é pena, por isso que o indivíduo com a saúde mental restabelecida, ele deve, referendado sempre por laudos dos peritos, né, sempre reiterando isso, como referendado por sempre laudos dos peritos, o indivíduo deve ter sua desinternação progressiva, ou seja, direito a saída, direito ao convívio com a família e o direito de realizar o exame de sensação de periculosidade a qualquer tempo. Vamos a mais uma pergunta aqui na nossa jornada. Quem cumpre medidas de segurança tem direito a sair dos hospitais de custódia e tratamento para ver seus familiares? Olha, não só tem o direito como deve sair para ver seus familiares, né, lógico, sempre reiterando, sempre ressaltando o seguinte, né, quando eu falo deve ter o direito, qualquer opinião aqui emitida fora, fora que eu digo assim, que não seja eminentemente do direito, né, que vá permear a seara da medicina, eu sempre falo com base na minha atuação profissional, mas, sobretudo, eu busquei antes, né, uma ajuda dos colegas da seara da médica, né, da saúde, né, ou seja, como eu já disse anteriormente, psiquiatras forenses, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, inclusive de órgãos oficiais, a gente pergunta como vai ocorrendo o tratamento, né, a evolução do tratamento, como vai reagindo o paciente à pauta medicamentosa que é estabelecida, e nesse sentido, né, é essencial sim o apoio familiar, é essencial a desospitalização progressiva, né, como eu disse anteriormente, o ideal é que nem haja internação, o ideal é que nem haja hospitalização, né, não é só o ideal, é o que diz a lei da reforma psiquiátrica, lei 10.216 de 2001, completando 15 anos agora, em 2016. Então, sempre quando eu venho falar aqui, eu fiz esse entróito para reiterar, né, para ressaltar, sempre quando eu falar algo que não seja eminentemente jurídico, que vá tangenciar a área da medicina, da saúde mental, é lógico que eu estou falando com respaldo de equipes, de opiniões, de livros que eu li, mas sobretudo de um debate com esses profissionais, né, o mecanismo principal é um mecanismo que não está na lei de execução penal. Esse mecanismo de visitação, né, o que seria equivalente a uma intitulada VPL para quem é apenado, né, visitação periódica ao lar, né, lembrando, aproveitando, reiterando, que quem cumpre medida de segurança, né, não tem como, 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 não está sendo, entre aspas, castigado. A medida de segurança é para o restabelecimento da saúde mental. Então, um mecanismo que não tem previsão na lei de execução penal, na lei 7.210, mas que é de suma importância, vem sendo empregado, aí, em larga escala pelo, pelos tribunais, né, dos estados, né, do nosso país, e tem sido um mecanismo de sucesso, né, que é o equivalente, como eu disse, a visita periódica ao lar, só que, no caso, no seio da medida de segurança, são as intituladas saídas terapêuticas, né, o que são as saídas terapêuticas? As saídas terapêuticas fazem parte do processo de ressocialização do enfermo psiquiátrico, né, o enfermo psiquiátrico que possui um apoio familiar, né, e que está estável, né, que fique sempre claro isso, ninguém precisa ter um receio, né, aí pode vir um questionamento à mente, né, do tipo, ah, será que eu posso sofrer com uma atitude belicosa, se eu posso sofrer uma atitude beligerante por parte de algum enfermo psiquiátrico, olha, com a evolução das drogas, né, farmacológicas, é perfeitamente plausível, é perfeitamente viável a estabilização da saúde mental desses pacientes, quem está dizendo não é um advogado, né, repise-se, quem está dizendo, né, e quem comprova, não só diz, comprova-se na prática, comprova-se com estudos científicos, né, é a comunidade médica, né, então, é de suma importância, são as instituições intituladas saídas terapêuticas, o paciente que tem um laudo favorável do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, lembrando que esse laudo em sua maioria é formulado ou se não é, deveria ser por uma equipe multidisciplinar de profissionais, né, congregando as diversas áreas que vem a permear a saúde mental, o paciente que tem esse laudo favorável, né, pode o seu defensor ou o próprio ministério público, né, geralmente a gente vê na prática quem mais faz é o defensor, né, o defensor do paciente pleitear a saída terapêutica ao juízo da execução penal, né, então, como se dá a saída terapêutica? A saída terapêutica, ela pode se dar, perdão, ela saída terapêutica ela pode se dar aos finais de semana, né, duas vezes, sai sexta, né, dois dias, perdão, sai sexta, volta ao sábado, sai sexta, três dias, volta, né, volta na segunda, enfim, isso aí é analisado de acordo com um caso concreto, né, é decidido pelo juiz da vara de execução penal e, lógico, vai passar pelo crivo do Ministério Público que vai se manifestar quanto ao laudo, né, que está referendando ou não a saída terapêutica, o fato é o seguinte, não só pode o paciente como é essencial, é imperioso, é essa, me desculpe o termo, até contundente, mas é imperioso, o, o, perdão, imperiosa, né, a saída terapêutica para recuperação da saúde mental. A saída terapêutica, ela, ela, eu presenciei casos, por exemplo, de pacientes que durante os finais de semana, né, eram profissionais liberais de determinadas áreas, durante os finais de semana, dentro, dentro de casa mesmo, com seus familiares, eles exerciam sua profissão, né, enfim, é, e ainda que não exerçam a profissão, é, você pode, porque tem direito também, né, a lazer, o lazer faz parte do restabelecimento da saúde mental, né, isso, novamente, é, dito pelos profissionais da área de saúde, o, o, o apenado, aqui a gente está falando do sentenciado da medida de segurança, mas o apenado de uma forma geral e também, lógico, quem cumpre medida de segurança, está na lei de execução penal, tem direito à prática de esporte, né, durante o banho de sol em alguns hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, é, a gente vê, é, com muita, com muita intensidade, né, é, com muita, é muito comum, melhor dizendo, a prática de esporte por parte, é, desses pacientes, desses internos, então, fechando o raciocínio, não só pode, como deve. Há pouco tempo, eu tive um caso, lá no, 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 no meu estado, no Rio de Janeiro, que um paciente que, venha estável, aí, há pelo menos, há, há dois anos, né, um paciente que está prestes, aí, a, a, a realizar a sua audiência de internação, né, o paciente, por exemplo, ele ficou, no, quando foi realizar o exame de cessação de periculosidade, já, o erro já começou no transporte, né, do paciente, eu estou, parece que eu estou fugindo ao tema, mas não estou não, eu estou aqui mostrando, como cada detalhe, né, é importante, cada detalhe que eu digo, de proteção ao, para um enfermo psiquiátrico, né, é importante para, não comprometer um tratamento, né, que venha ao longo, de um, de um período, né, então, esse, esse, esse caso é um caso concreto, o paciente saiu para, realizar um exame de cessação de periculosidade, e o erro já começa na, 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 na administração penitenciária, o paciente, de forma alguma, pode sair num veículo inadequado, né, um veículo fechado, como ele saiu, sem condições de, de ventilação adequada, é, junto com, 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 com outros internos que não tinham enfermidade psiquiátrica, que talvez não compreendessem o problema dele, e poderia sofrer alguma espécie de, 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 de provocação, e só o ambiente por si só, ainda que não sofresse, o ambiente por si só, já é um ambiente estressante, né, então, o paciente podia ter uma intercorrência ali, né, durante esse, esse transporte, né, durante essa, esse deslocamento, então, o erro já começou aí, eu estou ilustrando, só para mostrar como é, de sua importância, atenção em todos os detalhes, até na hora final, na hora de realizar o exame de cessação de periculosidade, esse paciente poderia, por exemplo, surtar durante o transporte, por causa daquela condição estressante, iria comprometer o exame de cessação de periculosidade, resultado, né, ele não foi transportado numa ambulância, como deveria, né, como a própria lei, é, da reforma psiquiátrica diz, que o melhor tratamento deve ser concedido ao paciente, ele foi transportado em um veículo inadequado, né, em condições claustrofóbicas, esse veículo, por sua vez, chegou com horas de atraso ao local de realização da perícia, né, e, o mais absurdo, o paciente ficou fora, três dias da sua unidade de tratamento, né, o paciente ficou numa unidade prisional comum, onde não há, onde não estava acostumado, onde não há aqueles profissionais, é, da sua, da equipe médica, profissionais multidisciplinar, e num ambiente completamente diverso do que é devido. Então, fica o aviso, novamente, o alerta, né, é de suma importância, mecanismos de desospitalização, mas também, durante todo o processo, é de suma importância, é essencial que se tome cuidado com cada etapa, para não comprometer um tratamento que já está em andamento, um tratamento bem sucedido, né. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos amigos aí que estão nos assistindo. Após cumprir a medida de segurança de internação, o paciente pode viver em outro estado do país? Pois bem, o paciente, ele tem que ficar, ainda, durante um ano, né, isso tem previsão na própria lei de execução penal, ele tem que ficar um ano, ainda, na comarca, onde está sendo, é, executada a medida de segurança, né. A pergunta é muito boa, agradeço, porque, esclarece esse ponto. Logicamente, o defensor pode, né, não só pode, como deve, requerer nos casos em que a família, lógico, né, eu falo como deve, quando a família, é, do paciente, tem condições de residir em outro estado, né, e, daí, assim, o deseja, né, embora tenha que ficar um ano, ainda, na comarca, aonde está sendo, é, executada a medida de segurança, após a, a desinternação, após, né, realizada a audiência de desinternação, de desinternação, e desinternado, propriamente dito, o paciente, pode ser feito, esse requerimento, ao juízo competente, né, ao juízo da vara de execução penal, né, esse, esse pedido, intitulado, é, de, por muitos, de recambiamento, né, o que, o que é, o que é esse pedido, propriamente dito, né, o paciente tem que observar determinadas condições, né, estabelecidas pelo juízo da vara de execução penal, após ser desinternado, condições essas, estas, que são, geralmente, quais? Não, não utilizar entorpecentes, né, não frequentar lugares, é, que, onde estejam ocorrendo delitos, lugares, é, que, que sejam, é, potencialmente, lugares onde possam ocorrer delitos, alguns juízos, né, é, alguns juízos estabelecem a, a questão da limitação horária, né, do indivíduo, do paciente ter que estar, em sua residência, é, a partir das 10 horas, não pode passar das 10 horas da noite, algumas, é, restrições, que, na prática, né, são, determinadas pelo juízo da vara de execução penal, dos tribunais da, 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 sim, ser cumprido, em outro estado, o que, que ocorre, o, esse período, de, de um ano, no caso, não será acompanhado pela vara de execução penal do estado originário, e sim, para o estado, em que o paciente deseja residir com a sua família, logicamente, desde que devidamente autorizado pelo juiz da vara de execução penal do estado, né, onde originalmente ele está cumprindo a medida de segurança. nesse ponto, é bom destacar o seguinte, muitas vezes o paciente fica estigmatizado por conta do delito que veio a cometer. Então, é necessária realmente a transferência para outro estado, né, Então, é preciso que os magistrados fiquem atentos, né, sejam sensíveis a essa questão, né, porque como é que um indivíduo pode proceder com a sua vida dentro da chamada normalidade, né, frequentar lugares públicos, de repente é um estudante, frequentar um estudante universitário, né, frequentar uma universidade e opções de lazer onde age o público, se ele vai estar na iminência, né, de sofrer uma lesão, assim, né, é porque às vezes, né, a gente sabe, alguns delitos geram revolta nas pessoas, né, e aí não é bom realmente que o paciente fique no estado onde está cumprindo a medida de segurança. É bom para ele se reinserir na sociedade, para também trazer um conforto para a sua família, né, porque a sua família poderá, assim, apoiá-lo com mais tranquilidade. É bom que seja realmente observada essa questão do melhor interesse, né, digamos assim, do melhor interesse do enfermo psiquiátrico. E fica aí também, agora não há um alerta, mas um apelo aos magistrados para que observem, né, esses direitos esplanados na lei da reforma psiquiátrica e após a desinternação, tendo a família, né, logicamente, condições de residir em outro estado, que esses magistrados permitam a saída, né, para um outro estado do paciente. Dessa forma, lógico, vai ser menos, menos doloroso, né, menos dificultoso, né, menos complexo o processo de reinserção social, né, que também, isso tem que ficar bem claro, não adianta o paciente ser desinternado e ficar enclausurado agora dentro de sua residência, quase não sair, isso pode gerar uma situação de estresse novamente e o paciente não vai conseguir avançar, né, em seus anseios de vida. Então, é de suma importância que muitas das vezes seja observado, né, seja referendado pelo juízo da vara de execução esse pedido de transferência, né, intitulado recambiamento, né, desse processo para tramitar em outra vara de execução penal após a desinternação. Esse período é um período de um ano, como está explicitado na lei e viver a sua vida com tranquilidade. É preciso também elucidar a seguinte questão, durante esse período de um ano, caso ocorra alguma intercorrência, seja praticado algum outro delito pelo enfermo psiquiátrico, poderá o juiz de acordo ali com a com o que está que vê ao seu conhecimento, né, de acordo com a sua cognição ali, poderá determinar novamente a internação. Então, é bom realmente que ao ocorrer, né, ao se dar a desinternação, após audiência de desinternação, com o perdão da redundância, caso a família tenha condições, que o juiz venha a acatar esse pleito se formulado de execução desse prazo de um ano em outro estado para possibilitar o restabelecimento completo da saúde mental e para que o paciente possa prosseguir sua vida com normalidade. Então, é isso. Nessa aula, nós abordamos alguns aspectos da execução da medida de segurança, né, sendo um dos aspectos muito importantes e as saídas, as intituladas saídas terapêuticas, né, a saída terapêutica que possibilita com mais eficácia a reinserção social do paciente, haja vista ter o convívio com sua família, né, e no finalzinho da nossa aula, respondendo a pergunta do telespectador, né, corroborando com a questão da saída terapêutica após desinternado, nós destacávamos a grande necessidade, a importância de os magistrados das várias execuções penais, né, terem uma sensibilidade para permitir para as famílias que desejarem, né, que assim o desejarem, que tenham condições de migrarem para outro estado, né, naquele período ainda que fica o paciente sob observação durante um ano, conforme determinado na lei, é de suma importância que caso seja pleiteado junto ao juízo, né, da vara de execução penal, que seja dada essa possibilidade do paciente seguir sua vida com normalidade e finalmente ser reintegrado com efetividade à sociedade. Muito obrigado, até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.